Como é possível transformar simples disciplinas em sucesso massivo? Olá, tudo certo? Aqui é o Rafael Yante e eu ajudo as pessoas a transformarem suas vidas. E no vídeo de hoje eu quero explicar essa ideia de como é possível transformar simples disciplinas, simples práticas, simples hábitos em sucesso massivo na nossa vida. E eu vou fazer isso através de te explicar sete grandes ideias que eu aprendi com o Jeff Oslo, que é o criador do livro A Ligeira Vantagem. E nessas ideias aqui eu vou trazer, vou buscar te mostrar que você não precisa ter um salto de performance do nada na sua vida para atingir sucesso em alguma coisa. Que boa parte do sucesso que você vai atingir na sua vida, nas atividades e áreas da sua vida que você quer ficar muito bom, requer que você faça simples disciplinas que, muitas vezes, naquele momento, você nem percebe a diferença. Mas que, se você fizer no longo prazo, ao longo de 5, 10, 15 anos, você vai ver um resultado incrível com o passar do tempo. E, para começar, eu quero já começar com um exemplo logo de início, que é, imagina que hoje você começa a tomar um copo de refri por dia. Esse um copo de refri por dia que você toma não faz diferença nesse exato momento. Você não vai ficar mais gordo ou mais magro por tomar um copo de refri hoje. Só que, se você tomar um copo de refri ao longo de 10 anos, ao longo de 15 anos, todos os dias, é bem provável que a quantidade de açúcar, a quantidade de calorias que você vai ingerir, vai fazer você, aos poucos, bem devagarzinho, ir aumentando de peso. E aí, ao longo de 10 anos, talvez você tenha engordado 5, 10, 15, 20 quilos a mais por ter desenvolvido essa uma prática super simples. Mas, da mesma forma que tomar um copo de refri pode fazer você ficar 20 quilos mais gordo ao longo de 10 anos, é bem provável que, se você começar a caminhar todo dia por 20 minutos, isso também pode fazer você emagrecer alguns quilos ao longo de alguns anos. Naquele momento que você caminhar, naqueles 20 minutos, talvez não vá fazer diferença se você vai ficar mais magro ou mais gordo naquele exato dia, ou mais saudável ou menos saudável. Mas, no longo prazo, isso se torna um efeito composto e é bem provável que você consiga ver que os resultados começam a ser massivos. Um outro exemplo muito interessante de como que isso funciona, essa questão de simples disciplinas feitas no longo período de tempo e que pode ter um sucesso massivo no final é você, por exemplo, economizando R$300,00 por mês. Imagina que você começa a economizar R$300,00 por mês e começa a fazer investimentos na renda fixa, por exemplo, que é um dos investimentos mais simples de fazer. Se você fizer isso ao longo de um mês, dois meses, três meses, não vai fazer diferença alguma. Só que, se você fizer ao longo de 10 anos, 15 anos, 20 anos, o que vai acontecer é que esse dinheiro vai começar a acumular e os juros compostos vão começar a fazer efeito. E depois de 15 ou 20 anos fazendo isso, é bem provável que você tenha acumulado uns R$500,00, talvez R$700,00. Eu te confesso que eu não cheguei a fazer a conta exata de quanto que dá, mas o montante é considerável, sendo que você separou apenas R$300,00 por mês para fazer esse acúmulo aos poucos. Então, esse vídeo aqui, ele fala muito disso. Ou, esse vídeo aqui, a gente vai falar muito disso. Como transformar simples disciplinas em sucesso massivo. Vamos agora ver qual que é a nossa primeira grande ideia desse vídeo, que é a síndrome do sucesso da noite para o dia. E essa aqui é uma armadilha que muita gente acaba caindo, que é acreditar que é possível ter sucesso da noite para o dia. E isso aqui foi um condicionamento que a gente teve ao ver filmes, ao ver novelas, ou ao ouvir histórias de pessoas que atingiram sucesso. Vamos pegar aqui, por exemplo, o filme Rock. Quem aqui já viu o filme Rock, que ele vai lá e se torna um campeão de boxe? No filme Rock, você deve perceber que aparece lá o Rock que estava fudido, sem dinheiro, sem ser ainda um campeão de boxe. E aí, aparece uma jornada de ele se tornando um campeão de boxe. Legal? Só que o que acontece é que eles não mostram muito todo o processo de treinamento dele. Eles mostram durante 2, 3 minutos e passam de forma super rápida a etapa de treinamento. E aí, eles já vão mostrar ele lutando aquela luta que talvez ele ganhe, que talvez ele perca. Mas o filme inteiro foca em momentos chaves. E foca numa subida direta para o sucesso. E aí, parece que é uma reta, sim, o sucesso. Só que, não mostra realmente quantas horas e horas e horas ele passou ao longo de 2 ou 3 anos para se tornar aquele campeão de boxe. Ou ao longo de 10 anos. Então, muitas vezes, nesses filmes, nessas histórias de sucesso que a gente vê, eles só mostram a parte bonita do sucesso. A parte onde ele estava conquistando aquela luta ou aquele objetivo. Mas não mostra todo o período anterior que ele estava desenvolvendo essa habilidade. Legal? Então, isso acontece também com os cantores, por exemplo. Tem muitos cantores que, do nada, eles estouram. E eles começam a fazer sucesso nas rádios. Começam a fazer sucesso fazendo shows. E aí, a gente olha aquele sucesso daquele cara e diz, caramba, ele surgiu do nada. Foi muito fácil para ele fazer aquilo. Ele deve ter algum dom especial. Ele deve ter nascido em família rica. Ou ele deve ser muito mais inteligente do que eu. E aí, a verdade é que pode ter, sim, alguns pouquíssimos casos de pessoas que têm sucesso de forma super rápida, mas, em geral, o sucesso acontece ao longo de uma série de anos, uma série de disciplinas feitas no longo período, no longo prazo. E aqui vem uma das grandes ideias que está lá no livro, Maestria. Eu vou trazer aqui alguns livros que podem ser parecidos com... que trazem essas ideias, mas a gente precisa aprender a amar os platôs. Como assim, Rafa, platô? Isso mesmo. Para você ficar realmente muito bom em alguma coisa, para você ficar um sucesso em alguma coisa, você vai precisar praticar aquilo por um bom período de tempo. E aí, muitas vezes, a gente está praticando aquilo, está colocando esforço e não enxerga resultado nenhum. Não enxerga crescimento pessoal. E aí, muitas vezes, nós desistimos, porque a gente quer gratificação instantânea. A gente quer ter resultados na hora e sem fazer grandes esforços. Só que, para a gente ficar realmente bom em alguma coisa, para a gente conseguir ter aquele sucesso massivo, nós vamos precisar aprender a amar o platô. A amar fazer aquela prática sem que a gente veja realmente resultados naquele exato momento. Por exemplo, no caso do judô. Quando eu era criança, eu lutava judô. E aí, muitas vezes, lá no judô, a gente aprendia uma técnica de golpe do judô e o que acontecia era que demorava um tempo para a gente realmente aprender aquela técnica. E a gente tinha que ficar ali treinando aquilo, por mais que a gente não saísse do lugar, até que o cérebro começasse a fazer alguns ajustes e, de fato, conseguisse fazer a técnica. Isso também acontece, por exemplo, quando a gente vai aprender a dirigir um carro. Então, existe aqui várias coisas que a gente tem que fazer e aí, muitas vezes, a gente está praticando aquilo de conseguir dirigir um carro, quando a gente está aprendendo a dirigir um carro e a gente não vê o resultado. Mas se a gente continuar praticando e fazendo, continuar fazendo o processo e amando os platôs, a gente vai conseguir aprender aquela habilidade e vamos conseguir usar ela para a nossa vida. Legal? Show de bola! Então, essa aqui é a primeira grande ideia. Não caia na síndrome do sucesso do dia para a noite. A segunda grande ideia é a filosofia central desse livro ou dessa ideia que eu estou trazendo para esse vídeo, que ações simples geram um efeito composto com o passar do tempo. E aí, eu já dei o exemplo dos juros compostos que muita gente aqui no canal já conhece. Mas o importante da gente entender aqui agora é que, muitas vezes, é fácil da gente fazer aquelas ações. Então, aqui a gente está trazendo muitos hábitos, muitas ações que a gente pode fazer e que, no longo prazo, vai nos trazer sucesso massivo em alguma área da nossa vida. Só que é tão fácil de fazer aquilo como também é fácil de não fazer aquilo. Por exemplo, ler 10 páginas de um livro todos os dias não vai te fazer ficar mais inteligente, não vai te fazer ficar muito melhor naquele exato dia. Só que, ao longo de 5, 10 anos, vai fazer toda a diferença na sua vida. Você vai começar a reprogramar a sua mente naquela direção daqueles livros que você estiver lendo. Então, esse aqui é um exemplo. Você fazer, por exemplo, 10 minutos de meditação hoje não vai fazer muita diferença em quanto mais foco você tem na sua vida. Mas se você fizer 10 minutos de meditação ao longo de um ano e, aos poucos, ir aumentando essa quantidade de minutos e, daqui a pouco, chegar ao ponto de fazer 30 minutos de meditação por dia ao longo de 5 anos, é bem provável que você enxergue que você vai ter muito mais foco na sua vida. Você vai ter muito mais assertividade naquilo que você faz. Então, a ideia é bem simples. Ações simples geram um efeito composto com o passar do tempo. E isso aqui acontece de forma positiva e de forma exponencial, mas também acontece de forma negativa e também é exponencial. Então, se você tomar um copo de refri por dia ao longo de um dia, não vai fazer muita diferença. Mas se você fizer isso ao longo de 10 anos, é bem provável que aquela quantidade incrível de açúcar que você está ingerindo no corpo faça você engordar, faça você perder muita saúde. Então, isso aqui vale para qualquer área de atuação que você queira ficar bom, que você queira melhorar de uma forma ou outra. Se você quer, por exemplo, ficar muito bom jogando xadrez, você vai precisar começar com ações simples. Primeiro, aprendendo a jogar xadrez. Depois, jogando com adversários que são fáceis de jogar, que vão jogar de uma forma super simples. E aos poucos, você vai ter que ir aumentando o processo. Mas vamos ver agora a terceira grande ideia, que a gente precisa dar tempo para ver os resultados. E para explicar essa ideia, então a ideia aqui é dar tempo ao tempo. Vamos aqui pegar o exemplo do bambu chinês. Nem botei aqui, mas vamos botar exemplo. Esse aqui é um exemplo interessante. Essa árvore aqui, o bambu chinês, como é que ela acontece? Você planta essa árvore, ou essas árvores, porque são vários, né? Mas aí, ao longo de um ano, esse bambu chinês, essa árvore, ele cresceu alguns poucos centímetros, ou quase nada até. Depois de dois anos, ou depois de três anos, cresceu só mais um pouquinho. E você continua regando, você continua colocando adubo, você continua fazendo esforço, e continua chovendo. Você faz ali as condições ideais para aquela árvore crescer. Mas por mais esforço que você faça, ele continua crescendo muito pouco ao longo dos anos iniciais. Só que, lá no quinto ano, você percebe que, do quarto para o quinto ano, o crescimento foi gigantesco. E ela cresceu, por exemplo, três metros. Depois, você percebe que, no sétimo ano, ela cresceu mais uns 30 metros. E aí, você enxerga que, esse crescimento do bambu chinês não foi linear. Foi, na verdade, exponencial. E aí, a nossa mente, muitas vezes, não entende muito bem esse crescimento exponencial. E para mostrar esse crescimento, que vocês talvez já tenham visto, ele funciona mais ou menos assim. É uma curva, mais ou menos nesse formato que você está vendo agora. E, de novo, eu repito, ele acontece tanto para cima, uma vez que você faz hábitos que vão te levar na direção que você quer na sua vida, como para baixo também, que vão te levar para direções que você não quer na sua vida. Beleza. Mas, então, a grande ideia aqui é que você precisa de consistência ao longo de um período grande de tempo. E consistência é fazer aquilo por mais que, naquele exato momento, você não esteja tendo gratificação naquele momento. E aí, tem uma ideia, que é você enxergar o seu progresso incremental. Então, muitas vezes, a gente fica naquela dificuldade toda porque não está vendo progresso nesse exato momento na nossa vida. E como é que a gente pode fazer para enxergar esse progresso? Uma das formas que eu venho usando ultimamente é ao anotar, simplesmente anotar o que está acontecendo no meu dia a dia, o que eu tenho feito. Então, se eu estou malhando para ficar mais forte ao longo do tempo, para ter esse sucesso massivo de conseguir mais força, eu preciso ir anotando e ir vendo esse progresso através de um acompanhamento no papel. Então, se eu quero, por exemplo, desenvolver essa área de meditação, por exemplo, eu posso anotar todos os dias quantos minutos eu meditei. E aí, talvez, naquele exato dia eu não consiga ver quanto eu tive de resultado a mais, quanto eu tive mais de foco ao meditar. Mas uma vez que eu olhar o meu papel com as minhas anotações de como é que eu estou indo na meditação, eu vou enxergar, caramba, eu já fiz meditação por 300 dias ao longo de 10 minutos por dia. Então, depois de 300 dias, eu tenho 3 mil minutos meditados. Então, isso aqui é uma coisa bem interessante que eu até vou pôr em inglês aqui, que é a gente eu não sei em português como é que ficaria, mas em inglês é track it. É a gente fazer um acompanhamento desse hábito ou dessa atividade que a gente está fazendo. Vamos agora ver qual que é vamos agora para a nossa terceira grande ideia que é nós precisamos dar tempo ao tempo para ver o resultado. Como assim, Rafa? Explica melhor essa ideia. Isso mesmo. Então, nessa filosofia do... Vamos agora para a nossa terceira grande ideia que é nós precisamos dar tempo para poder ver os resultados massivos acontecendo. Então, de novo, a gente tem ali a gente quer a gratificação instantânea de ver resultados de forma super rápida, só que nem sempre isso acontece. E aí, muitas vezes, para ter esse resultado massivo, a gente vai precisar dar tempo ao tempo. a gente vai precisar fazer aquela atividade, fazer aquele hábito ao longo de um longo período de tempo. Vamos pegar aqui, por exemplo, o bambu chinês para a gente entender isso. O bambu chinês, o que acontece é que quando a gente planta essa árvore, a gente vai lá, planta a árvore, a gente faz o esforço de regar ela, de colocar adubo nela, e independente ou, muitas vezes, por mais esforço que você faça, o bambu chinês no primeiro, no segundo, no terceiro ano, ele não vai crescer muito, ele vai crescer muito pouco, alguns poucos centímetros. Mas, depois, lá no quarto, no quinto, no sexto ano, ele começa a ter um crescimento muito maior. E aí, lá pelo sétimo, oitavo ano, ele faz um boom de crescimento. E isso acontece porque o bambu chinês, ele começa a crescer as raízes dele primeiro. Então, ele fica lá no mundo real, no mundo físico, ele cresce muito pouco nos primeiros anos. Mas, no mundo interno, as raízes dele vão crescendo pra caramba ao longo desses primeiros anos pra conseguir ter uma raiz forte. E aí, mais tarde, ele faz um crescimento vertical muito grande porque as raízes já são fortes e aí a gente vai conseguir ver esse resultado acontecendo de forma massiva. Só que, isso acontece muitas vezes no longo prazo. E aí, a gente precisa dar tempo ao tempo e precisamos de consistência. A gente precisa continuar regando aquele bambu chinês, continuar adubando ele ao longo de alguns anos pra que ele consiga crescer realmente e ter esse sucesso massivo. Isso aqui acontece em quase todas as áreas da nossa vida. Se você quer emagrecer 20 quilos, é bem provável que você até possa fazer uma dieta e ter um resultado massivo em um curto período de tempo. Só que, muitas vezes, esse resultado não é consistente ao longo do tempo porque muitas pessoas acabam engordando depois novamente e voltam pra onde estavam. E isso aqui também acontece quando a pessoa fica rica do dia pra noite. Por exemplo, ela ganha na loteria e ela não desenvolveu ainda fortemente as raízes dela financeiras, não desenvolveu ainda uma mentalidade de pessoa de sucesso e aí o que acontece é que ela acaba perdendo todo o dinheiro que ganhou. E aí existem várias histórias de pessoas que ganharam na loteria ou ganharam um prêmio muito grande mas não conseguiram, não souberam gerenciar esse dinheiro e perderam tudo em alguns poucos anos. Então, o bom mesmo é você adotar essa filosofia do crescimento constante e incremental e fazer isso com consistência. E aí você vai ter mais ou menos essa curva aqui que é uma curva exponencial onde logo no início aqui quando você está fazendo os hábitos bons e não está vendo o resultado na verdade ele está acontecendo mas é como se fossem as raízes vindo e crescendo o seu jogo interno está se desenvolvendo para que depois de um tempo você consiga ter saltos gigantescos com um pequeno esforço. Então, isso aqui é boa parte da filosofia desse livro que pequenas disciplinas pequenos hábitos pequenas atividades feitas no longo prazo isso vai trazer sucesso massivo. E de novo isso tanto acontece em várias áreas da nossa vida finanças saúde negócios desenvolvimento pessoal relacionamentos isso acontece tanto de forma positiva uma vez que a gente começa a adotar essas práticas como de forma negativa uma vez que a gente não adota elas e faz também hábitos que não são tão bons para nós. Legal? Então, essa aqui é a nossa terceira grande ideia a gente precisa dar tempo ao tempo para ver os resultados vamos agora para a nossa quarta grande ideia que é entre em flow e aprenda a amar o processo então, olha que interessante se você quer ficar muito bom em alguma coisa você vai precisar fazer atividades hábitos práticas ao longo de um longo período de tempo como a gente já vem falando aqui nesse vídeo só que a minha sugestão é que você ainda faça essa prática ser prazerosa para você se você quer emagrecer por exemplo cara melhor mesmo é você fazer ser prazeroso ir para a academia e fazer exercício ou encontrar prazer em sair para dar uma caminhada e sair para correr ou ainda encontrar prazer em fazer exercícios no seu quarto mesmo se é o único local que você tem pra conseguir fazer exercício então como é que você faz pra aproveitar esse processo bom pra cada uma das habilidades e jornadas de vida que você quer vai ter elementos diferentes mas tem esse processo que é de entrar em flow que é super interessante da gente entender como que funciona então o flow é um estado da mente aonde a gente está hiper concentrado e está hiper imerso em uma experiência e aí a gente esquece o mundo lá fora e a gente começa a entrar num estado da mente aonde a gente tem um crescimento pessoal muito grande e esse flow ele geralmente acontece quando o desafio encontra a habilidade como assim Rafa? explica melhor essa ideia vamos lá toda habilidade que você queira ficar melhor você tem um certo desafio tem alguma coisa que você está fazendo que nem sempre é fácil fazer e aí você tem uma certa habilidade naquilo e aí se o desafio for muito grande e a sua habilidade for muito pequena o que vai acontecer é que você vai ficar super ansioso na verdade vamos ver esse gráfico aqui para você entender melhor se você está fazendo alguma coisa e for muito desafiador e você tiver pouca competência ou pouca habilidade você vai ficar super ansioso só que se você fizer algo que tem um desafio muito pequeno mas se você é muito bom naquilo já você vai ficar entediado e o bom mesmo se você quiser entrar em flow e quiser aproveitar essa jornada e fazer essa prática da melhor forma possível é você encontrar o ponto ideal que é onde a competência que você já tem encontra a quantidade de desafio que você vai fazer e aí você entra nessa zona aqui que é o estado de flow eu gosto de dar um exemplo aqui que é o exemplo do tênis faz de conta que você queira aprender a jogar tênis ou que você queira aprender a jogar xadrez ou que você queira aprender a lutar judô são três aqui três coisas interessantes mas aí imagina que você já faça isso há um ano você já aprendeu um pouco já praticou um pouco você já tem uma certa habilidade só que vamos fazer de conta que você vai jogar contra um adversário no tênis por exemplo que ele seja muito melhor do que você que ele seja campeão já em tênis o que vai acontecer é que você vai ficar ansioso porque você vai ter certeza que vai perder dele e aí você não vai conseguir entrar em flow porque você vai estar muito preocupado com o que está acontecendo só que imagina agora que você tem uma certa competência e que você vai jogar contra um primo seu que é mais jovem e que esteja recém aprendendo a jogar tênis o que vai acontecer é que vai ser tão fácil para você que vai ser tedioso e aí nem na ansiedade nem no tédio você vai conseguir entrar em flow e ser realmente bom naquilo e é bem provável que você acabe desistindo de fazer aquela prática o bom mesmo é você encontrar adversários que sejam somente um pouquinho melhor do que você porque aí você vai se esforçar para ganhar dele e você vai conseguir emergir naquela experiência o tempo vai passar e aí uma vez que você faz isso você está de uma forma ou outra crescendo como pessoa e isso acontece para todas as habilidades que você queira desenvolver isso aconteceu comigo por exemplo aprendendo matemática em vez de eu pegar uns exercícios muito complexos para aprender o que me deixaria muito ansioso quando eu comecei a aprender matemática de verdade assim eu acabei por causa de um professor esse professor ele era muito esperto e ele sabia que para que eu gostasse de matemática eu tinha que começar pegando exercícios super super fáceis e aí aos poucos eu ia aumentando essa dificuldade desses exercícios e ao fazer isso eu entrava em flow fazendo aqueles exercícios e acabava ou não ficando muito bom aprendendo matemática isso também acontece no inglês se a gente quer aprender inglês quer ficar fluente em inglês é bem provável que o bom mesmo é eu começar a te ensinar inglês de forma super 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 simples e aí aos poucos a gente vai aumentando essa complexidade e por sinal é assim que as crianças aprendem inglês elas começam aprendendo palavras super simples com os pais aí depois ele aprende frases e na verdade todas as habilidades que a gente aprende a gente acabou fazendo isso através desse processo de entrar em flow e muitas vezes a gente nem sabe que está fazendo isso mas está fazendo isso legal? mas essa aqui é a grande ideia se eu quiser ficar muito bom em falar em público é bem provável que eu precise praticar essa habilidade por um bom período de tempo e o bom mesmo é eu entrar em flow durante esse processo é eu fazer vídeos como esse várias e várias vezes e fazer de uma forma que o meu desafio não seja tão grande perto das habilidades que eu tenho até o momento legal? então nesse exato momento eu estou com uma certa dificuldade para gravar esse vídeo por quê? porque talvez eu não esteja com uma habilidade tão grande ainda nesse tipo de vídeo mas para que eu me torne um cara que fala muito bem em público eu preciso estar aqui me desenvolvendo e praticando essa habilidade por tempo suficiente para que mais tarde eu consiga ver sucesso massivo nessa área legal? então essa aqui foi a nossa quarta ideia entre em flow e aprenda a amar o processo vamos agora para a nossa quinta grande ideia que é na verdade um problema e é o problema de você ter uma alta motivação por fazer alguma coisa seguida de uma ação massiva fazendo aquilo e depois você não vendo resultados do dia para a noite e mais tarde tendo um burnout e depois desistindo de fazer aquela jornada isso aqui por sinal foi uma coisa que aconteceu comigo algumas vezes já e eu preciso estar ciente que isso pode acontecer e isso acontece de novo porque a gente quer ter resultados massivos resultados muito grandes num período muito curto de tempo e nem sempre isso vai ser possível então vamos lá eu quero dar um exemplo aqui para a gente começar a entender isso vamos supor que você viu uma palestra sobre meditação e você decida que você quer começar a meditar e você diz caramba eu estou com muita motivação aqui e eu quero fazer meditação e você vai lá e começa a meditar por uma hora por dia legal só que aí você tem uma vida ainda você trabalha você tem filhos você faz academia você lê livros e aí você percebe que você começou a fazer meditação e aí depois de um tempo depois de umas duas três semanas você não conseguiu ver muito resultado na sua vida o seu foco não ficou muito maior você não conseguiu você nem sabe se está fazendo certo ou não aquela meditação e aí eu chamo esse esse momento de burnout de ver que você teve resultados muito pequenos perto da ação massiva que você teve e aí você acaba dizendo cara não vale a pena fazer meditação porque dá muito trabalho esse negócio e e aí você acaba desistindo de fazer esse processo legal então a minha sugestão aqui é que você se torne a tartaruga no começo como assim Rafa se tornar a tartaruga no começo isso mesmo lembra daquela história da tartaruga e da lebre a tartaruga ela começava a corrida de forma super devagar aos poucos até porque ela não sabia correr super rápido só que a lebre ela foi lá e correu 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 só que teve um momento que ela resolveu descansar e ela foi tirar um cochilo e aí a tartaruga continuou caminhando 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 devagar e sempre e aí quando vê a tartaruga acabou ganhando aquela corrida então a minha sugestão aqui é que você comece sendo uma tartaruga comece bem pequeno no começo se você quer fazer meditação fazer essa prática na sua vida começa bem pequeno ao invés de fazer uma hora por dia começa com cinco minutos por dia se cinco minutos está difícil ainda faz um minuto por dia apenas e aí aos poucos você vai aumentando essa quantidade de tempo que você medita e aos poucos você vai se tornando a lebre então na minha na minha ideia aqui por que a gente faz isso a gente faz isso de novo aqui para poder entrar em flow em primeiro lugar porque muitas vezes nós não temos habilidade suficiente ainda para fazer aquele desafio tão grande de fazer uma hora de meditação por dia no caso por exemplo de começar a correr e se tornar um corredor de maratona por exemplo você não vai lá e corre a maratona depois de duas semanas você precisa começar pequeno começar correndo um quilômetro por dia e aí aos poucos ir aumentando e aí tem também todo um processo no caso da maratona para você correr longas distâncias uma vez por semana e aí depois durante a semana você corre menos mas isso aqui é a grande ideia aqui dessa ideia para resolver esse problema você começa pequeno e você vai aumentando com o passar do tempo e lembrando que a gente precisa ter consistência por um longo período de tempo show de bola vamos agora para a nossa sexta grande ideia que é você não precisa ver todos os passos para começar mas você precisa começar para percorrer todos os passos então isso aqui é bem interessante a grande ideia aqui é que nós queremos ter um plano perfeito a gente quer ver a jornada completa vamos supor que você queira montar um negócio e você fica lá preocupado mas será que eu vou ser um sucesso realmente nesse negócio ou quais são todos os passos que eu preciso dar para fazer esse negócio acontecer e aí a ideia aqui é que você não precisa ver todos os passos para começar mas para você se tornar um sucesso em alguma coisa o bom mesmo é você começar o quanto antes começar pequeno e ir aumentando com o passar do tempo legal e aí para você ver todos os passos para que alguma coisa aconteça você vai precisar dar o primeiro passo o segundo passo então basicamente você não precisa ver todos os passos na sua frente e eu trago o exemplo aqui por exemplo de você subir uma montanha para você subir uma montanha você não precisa ver quais que são as dificuldades que você vai ter lá no topo da montanha você precisa assim aprender quais são os primeiros passos e dar esses primeiros passos e aí uma das ideias também é você quebrar essa pequena essa grande meta em metas menores em metas mais simples de serem feitas para que você entre nesse estado de flow que a gente estava falando antes legal mas aí você quebra esse objetivo grande em pequenas partes vamos supor por exemplo que você queira escrever um livro se você quer escrever um livro você não vai conseguir escrever um livro em uma semana ou duas talvez sim se você tiver técnicas muito boas mas se você quer escrever um livro muito foda muito bem muito completo é bem provável que primeiro você tenha que ter uma ideia de livro esse é o primeiro passo depois você precisa separar quais que são os capítulos do livro depois você precisa separar quais que são as ideias principais de cada capítulo desse livro depois você precisa começar de fato a escrever um capítulo por semana ou por ou uma página por dia então se a gente pegar e fizer isso bem pequeno uma página por dia vamos supor agora que você e ao fazer isso do longo e ao fazer isso ao longo de 360 dias é bem provável que se você escrever uma página por dia você vai ter ali cerca de 360 páginas no seu e se você fizer isso e escrever uma página por dia ao longo de 360 dias por exemplo você vai ter um livro escrito de 360 páginas é claro que depois você vai ter que reler aquilo revisar aquilo tirar algumas partes colocar outras partes mas você entendeu a ideia que a gente pode quebrar esse objetivo em etapas menores em metas menores e aí a gente consegue subir essa montanha um passo de cada vez um outro exemplo aqui que eu dou é vamos supor que você queira começar a fazer exercícios aí está sendo muito difícil para você se motivar para ir lá fazer exercício então uma coisa que você poderia fazer é deixar a roupa preparada e fazer isso não requer muita motivação requer só que você deixe a sua roupa preparada depois quando chegar o horário de fazer academia você não precisa ir para a academia fazer academia porque está sendo difícil de fazer você simplesmente diz depois eu preciso colocar a roupa da academia depois eu preciso só sair para caminhar por 10 minutos e depois eu vou lá e como eu já estou fazendo tudo isso como eu já comecei a entrar em momento aí eu já estou me mexendo eu já estou aqui quase suando então malhar por mais 30 minutos não é um grande problema e aí você quebrou essa atividade em etapas bem menores começando pequeno e aos poucos aumentando e isso faz com que você tenha se você fizer isso ao longo de um período longo de tempo um sucesso massivo de emagrecer de ficar forte de correr uma maratona se assim você quiser então cada um aqui vai ter as suas jornadas que quer seguir e e é isso então essa aqui é a sexta ideia você não precisa ver todos os passos para começar mas você precisa começar para percorrer todos os passos vamos agora para a nossa sétima grande ideia que é a seguinte tá Rafa eu já entendi como é que funciona esse negócio de da ligeira vantagem ou da pequena vantagem que se eu fizer coisas simples que vão me ajudar na minha meta ao longo de um bom período de tempo eu vou ter um efeito composto eu vou atingir aquilo mas como que eu faço para acelerar o processo tem como acelerar o processo e a minha resposta é sim tem como acelerar o processo sim então como é que funciona isso vamos pegar essa ideia do aprender inglês se você quer aprender inglês você pode fazer o processo de forma mais lenta através aqui da ideia da tartaruga e eu sugiro que você faça isso de forma lenta no começo sim mas vamos supor que depois de uns seis meses você já fez isso de forma lenta e você já criou o hábito de de aprender inglês com consistência legal? depois disso eu diria cara se você quer acelerar o processo você pode fazer uma imersão você pode decidir começar a aprender inglês ao invés agora de 10 minutos por dia ou de 30 minutos por dia você decide por um mês aprender inglês por 5 horas por dia e aí você precisa organizar a sua vida para conseguir separar essas 5 horas e aí ao longo daquele um mês que você estudar 5 horas por dia você vai conseguir ter um salto em performance naquela habilidade e isso aqui acontece em todas as habilidades se você quiser por exemplo ficar muito bom em falar em público da mesma forma como eu estou treinando agora gravando esse vídeo eu posso fazer essa jornada por exemplo gravando um vídeo por semana se eu fizer isso uma vez por semana para eu ficar muito bom em falar em público talvez eu leve 10 anos para ficar muito bom nessa habilidade só que imagina agora que eu decido fazer isso ao longo de um mês eu faço uma imersão e faço vídeo todo santo dia é bem provável que as minhas habilidades como palestrante como alguém que fala em público fiquem bem melhores então a forma como você faz para acelerar esse processo é através de imersões nesse livro ou nesse conjunto de ideias que a gente está vendo nesse vídeo a gente está dando foco em fazer a parada devagar no começo e depois a gente se torna uma lebre então para acelerar o processo você vai precisar se tornar uma lebre só que você precisa tomar cuidado para não cair nesse burnout aqui muita gente acaba querendo acelerar o processo e acaba se sobrecarregando demais depois acaba desistindo então eu prefiro que você seja uma tartaruga e continue fazendo aquilo de forma consistente do que seja do que ser uma lebre e fazer aquilo e depois parar mas ao mesmo tempo eu entendo que a gente quer ter resultados mais rápidos a gente quer pegar essa jornada que levaria 10 anos para acontecer e fazer ela em 3 anos ou pegar a jornada que levaria 30 anos para acontecer e ficar rico por exemplo e reduzir ela para 5 anos daqui a pouco e isso é possível sim uma vez que você usa imersões legal e nesse mundo de finanças por exemplo nesse mundo de ser um empreendedor tem por exemplo o livro The Millionaire Fastlane que é a via expressa dos milionários e nesse livro o autor ele explica que é possível a gente ficar rico de forma rápida só que esse ficar rico de forma rápida não é simplesmente você ficar e ter ficar rico da noite para o dia mas sim você aprender em alguns poucos anos aquele processo e aquelas habilidades que você precisa para ter aquele resultado legal? um outro livro interessante que pode nos ajudar a entender essa ideia é o livro Ultra Learning e esse livro aqui ele foi escrito por um cara que ele fez um desafio com ele mesmo de pegar o conteúdo de 4 anos de faculdade do MIT de ciências da computação e ele conseguiu ver aquele conteúdo inteiro em apenas um ano e ele conseguiu fazer os testes e passar nos testes dessa faculdade que é uma das faculdades mais difíceis do mundo bom então basicamente é possível sim acelerar esse processo mas eu sugiro fortemente que você se organize uma vez que você decida fazer algum tipo de imersão então se você quer aprender inglês de forma rápida você poderia sim decidir ir para os Estados Unidos se você tiver condições de fazer isso mas se você não tiver condições de fazer isso você pode fazer uma imersão em casa mesmo decidindo fazer 5 horas por dia dessa prática mas aí de novo você precisa se organizar e você precisa perceber quando que você está entrando em burnout para que você não desista dessa prática para que você continue fazendo isso e você possa até mesmo fazer por exemplo por um período de tempo uma baita imersão mas depois você volta para a prática normal vamos supor por exemplo que você vá tirar férias por um mês e você decida cara eu quero ficar muito bom eu quero ficar muito melhor em inglês depois desse um mês de férias pô legal se você está de férias você tem o dia livre a princípio e aí você poderia por exemplo ir lá e estudar inglês por 5 horas por dia mas depois quando as férias acabam e você volta para o seu trabalho por exemplo você vai lá e continua estudando inglês com apenas uma hora por dia ou com apenas 30 minutos por dia você volta a ser a lebre um pouco mais então você pode fazer por exemplo desafios com você mesmo para conseguir praticar aquelas habilidades de forma intensa e conseguir ter um certo salto em performance e aí depois você pode voltar a fazer uma prática mais leve para que você consiga ter essa consistência e consiga ter os resultados massivos com essa consistência beleza? vamos agora para a nossa oitava ideia que é na verdade uma ideia bônus e é a mentalidade do curioso versus da maestria é basicamente o seguinte tem duas mentalidades que as pessoas tem normalmente ao começar algo ao começar uma jornada tem a mentalidade do curioso e o curioso ele começa uma jornada depois de um tempo ele vê que vai ser difícil ele ficar bom naquilo ou ele conseguir os resultados que ele busca e ou ele vê ainda que não está progredindo tanto quanto ele gostaria de progredir e ele acaba desistindo da jornada e aí ele vai atrás fazer outra atividade ele gosta muito de novidade e aí se a gente ficar nessa jornada aqui com as atividades que a gente faz é bem provável que a gente não vá para lugar nenhum então a gente começa uma coisa e aí para de fazer e vai fazer outra coisa a gente começa uma coisa para de fazer e vai fazer outra coisa e eu já consigo me ver bastante aqui no curioso em alguns aspectos da minha vida só que se a gente quiser realmente ser muito bom em alguma coisa a gente vai ter que seguir a mentalidade da maestria de seguir uma jornada por tempo suficiente até atingir os resultados que a gente busca naquela jornada então você precisa estar disposto a seguir praticando mesmo durante os momentos mais difíceis mesmo durante os platôs mesmo quando a gente não vê que está progredindo naquela habilidade e aí a gente tem que fazer também a prática deliberada de estar querendo melhorar um pouco naquilo a cada dia que a gente faz bom pessoal mas esse aqui então é o nosso vídeo de hoje aonde a gente viu como que é possível transformar simples disciplinas em sucesso massivo uma vez que a gente decide praticar aquilo por um longo período de tempo e fazer aquilo mesmo quando não é tão prazeroso assim e a gente viu também como é possível a gente fazer aquilo se tornar um pouco mais prazeroso uma vez que a gente aprende a entrar em flow e começar bem pequeno no começo e ir aumentando com o passar do tempo e a gente falou também de maestria de como se tornar um mestre de como não ser somente um curioso que começa uma coisa e para mas é isso se você gostou do vídeo deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou se você gostou mesmo e acha que esse tipo de vídeo pode ajudar outras pessoas compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo seu e a gente se vê de novo no próximo vídeo até mais tchau tchau